Fui bailar o meu batal Ai, no mar Cruel e o mar bramindo Diz que eu fui roubar A luz sem par Do teu olhar tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu batal Não vou ao mar Cruel e o mar bramindo Diz que eu fui cantar Sorrir, bailar Viver, sonhar contigo Diz que eu fui cantar